O projeto é desenvolvido todos os meses na Fundação Educacional Joana de Ângeles, que fica em Tubarão, contou com a parceria da empresa Selme durante o mês de março. Ao longo da edição foram arrecadados mais de R$ 25 mil, com a venda dos produtos da linha Massa Galo e linha Renata Instantâneo. Ao todo, 126.851 unidades foram vendidas nos supermercados de Aci. Queremos agradecer, através do Giasse, a todos os clientes que adquiriram os produtos, onde a gente cresceu de 15% a 20% no ano versus anos, com um volume muito, muito bom, e em contrapartida com essa grande participação da Casa Joana de Ângeles. Vai ajudar muito a entidade, principalmente as crianças que estão aqui dentro. Então a gente fica muito satisfeito, o Giasse agradece o nosso fornecedor, agradece a parceria que nós temos com o nosso fornecedor, e que a gente continue fazendo essa prestação de conta todos os meses, é isso que a gente espera. Agora o projeto alimentação conta com o apoio da empresa CEPAC em abril, com a venda do papel higiênico do Eto e do papel toalha Maxim. A iniciativa realizada desde 2018 pela Fundação Joana de Ângeles tem como objetivo auxiliar na manutenção do trabalho oferecido às crianças e adolescentes dentro da unidade de ensino. O projeto alimentação é um projeto já de longa data, da Fundação com o Giasse, que traz os fornecedores deles para desenvolver essa campanha conosco, envolve produtos de diversos fabricantes que são comercializados na loja do Giasse, e que tem uma relevância grande para a Fundação. A nossa iniciativa é baseada em voluntariado, é baseada em cooperação, independente de convênios, sejam eles oficiais, públicos ou privados. Então é um investimento que o Giasse faz e que é fundamental para que a Fundação Joana de Ângeles consiga desenvolver esse trabalho magnífico que faz hoje com mais de 125 crianças na creche, e outro tanto na operação de contraturno que a gente tem atualmente também desde o ano passado.